Música Todo domingo havia banda no colheiro do jardim E já de longe a gente ouvia a barra do serafim Quando um dia um gato na turba do serafim E o resultado dessa melodia Foi que a turba tocou a azul Pum, 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 miau Pum, prurum, pum, pum, miau Pum, 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 miau Pum, prurum, pum, pum Todo domingo havia banca no coletivo do jardim Pisa de longe, a gente ouvia a turba do Serapim Por um dia entrou um gato na turba do Serapim E o resultado dessa melodia foi que a turba tocou assim Pum, 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 miau! Pum, 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 miau! Pum, 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 miau! Pum, 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 miau! Pum, 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 miau!